O que faz? Isto hoje temos uma transmissão Duas transmissões É igual Em direto Agora isto fica muito baixo A minha soia Tem que ser assim Não foi essa a ideia Mas está a ver que está na mão um bocadinho mais abaixo Especilho Não há problema Olha Vasco, eu não vou o que é que nos fala Como é que gostas disto? O Periscope eu até vou virar para ti Sempre tem mais likes Do que virar para mim Este link já está na televisão Eu gosto muito de estar destrutido É o que eu faço O Periscope É uma ferramenta muito interessante Aliás, em Másteres 25 Foi nesse momento que começou O Mobile Life 30 Depois é que vieram O Periscope, o Mercado e outros portais O Periscope foi computado por Twitter Estou me senti um bocado pressionada É que aquelas câmeras me fazem um bocadinho Agora esta aqui Muito bem Estou a ver daqui Estou a ver daqui Estou muito bem Estou muito bem Quem sabe Já apareceu várias redes sociais Olha esta pessoa está a entrar Quem nos está a ver com o Periscope Se quiserem interagir Fazer perguntas sobre este tema Jura E vamos interagir também com eles Parece que muito bem Faça a pergunta então Olha então Que novidades é que nós temos no Periscope? Já tem muitas novidades Uma delas é Temos uma GoPro também Lá de baixo daquela câmara A GoPro E esta GoPro também é possível Nós pegamos um dado plano Ou seja Poderia clicar aqui em um dado plano Não vai dar porque nós já começamos a transmissão Mas bastava tocar aqui E consegui clicar aqui em um plano E ter duas câmeras Aliás Mais a câmera transeira Que as duas câmeras Mas dar mais ainda O mais sofisticado ainda Que é organizar um drone Uma GoPro E as duas câmeras Ou seja Vai buscar o sinal ao drone Vai buscar o sinal ao GoPro E as duas câmeras ficam praticantes E gerir a valoração É a única aplicação Mobile Que faz isto com essa prevenção O outro paga pela Twitter O outro paga também O outro paga também É claro que o Facebook faz O Facebook tem mais alcance E o Facebook É naquilo deles Claro que faz sentido Mas eu deixei de dizer Que são utilizadas Para o público Do Twitter Especialmente Porque é do Twitter Ou para públicos mais específicos Que utilizam o seu comportamento Já são 50 mil pessoas Que estão juntos Acho que alguém O quê? Alguém comentou? Ui isto é só Isto é só Likes Já agora Quem nos está a ver Se tocarem no ecrã Pocam no ecrã Oi Diz quem? João Vítor E de aonde isso? Claro no Porto Canal João Vítor Pelo amor deus Põe em direto no Porto Canal Exatamente Exatamente É curioso que Por vezes a gente tem pessoas Vários países Que estão a falar de outros idiomas Porque Periscope tem Um dos separadores Um separador humano Ele é do Brasil Ahn É uma televisão em Portugal Já ouviste falar do Porto não já? Isto é espetacular Isto é espetacular Isto é espetacular Olha sou fã da Ana Maria Braga Ela mandou uma mensagem de parabéns A Cisane Santana passado Ela mandou um e-mail Sou apresentadora Só estou em direto A dar as camaras aqui Pronto Está delirado O João Vítor está delirado Está é delirado Está exemplificado Precisamente É o que é fantástico O que é mesmo? O contacto Do ano-to-ano É famosa Super famosa É muito famosa Muito famosa Olha E já agora Temos aqui uma outra coisa interessante Que é Se tocarmos Alguém está dentro de Luxemburgo Que engraçado Imagino Toquem todos no ecrã Para darmos muitos corações Aqui é a Maria Ora Está tudo a tocar Quando se toca no ecrã É um like E agora Podes fazer uma coisa Que é Não passa no Brasil Mas passa no Pediscope Agora se Há aqui a noite do Benfica Exatamente Se eu tocar Se eu tocar no ecrã Toque no ecrã E agora Desenhar E agora Podemos escolher uma cor Por exemplo Ver E agora Podemos desenhar Ele está a chegar por ser desconhecido O Marcelo ao chão Isto em Portugal E é É Nós podemos desenhar Podemos desenhar Podemos desenhar Podemos desenhar Podemos ver essa flor Ou o que quiseres Mas não Está a pedir para eu mandar um beijo Ele está em Madrid Mas tirando isso está tudo bem Podemos mandar Já está Já está Já está Se tocares aqui nesta ferramenta Vou buscar Vou tentar buscar aqui a cor do teu batom Depois vem do batom Vou tentar outra vez Agora aqui Pela peça É Podemos indicar o fator Da imagem Estamos em direcção É muito simples Existe esta interação Acabaste de exemplificar esta Sim É a ilusão Que se consegue interagir com essas pessoas Sim E tem um fator aqui muito interessante Que não acontece Que é Pessoas desconhecidas Algumas dessas pessoas Nem são meninas Nem sei quem são Que eu esqueço Sim Estou a ver no mapa do mundo Sim É o canal Alguma gente vai falar em espanhol Outras em grupo Em inglês Para a quebra Traga o blog Está para baixo Este é um desafio Muito mais alicente Como a pesadora O que é que foi ali? Sim De transmitir Indireto no canal E se é farsa Não agora transmitir Para vários canais É um desafio grande Isto é qualquer um de quase Uma coisa destas Sim Exatamente E um fantástico Que é no mapa As pessoas vão ver Olhem O que é que está Indireto em Portugal Vêem a nossa transmissão E conseguem ver esta transmissão No garagem E este é um fantástico Desta transmissão Só de vídeos em direto O que não tem que gostar muito O que dá para conhecer Do Facebook É mais alto É mais interessante É mais interessante É mais pesquisar Estava para perguntar Como é que pode ver Este programa Pode pesquisar No site www.portocanal.com.br Sim Enfim E procura o programa Olá Maria No dia de hoje Esta transmissão é essencial Ou não Vais 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 Só mais duas notas rápidas Sobre esta transmissão Desde a semana passada Houve uma grande mudança Que é até agora Ficar 24 horas A partir de agora A partir de dezembro Queremos mudar Ou seja Temos a opção de 24 horas Apagar Para ficar em cima 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 Por isso É uma grande possibilidade Outra coisa interessante É que nós podemos Se eu tocar aqui Algumas pessoas Eu posso também Responder E ver o perfil Ok Ver mais informações Seguir o perfil Ou ver o perfil Já agora Se nós Terminamos aqui a transmissão Tchau 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 Tchau